Hoje, bom dia primeiro, né Camila? Hoje tá bem fácil. Passei a madrugada em Clara com o Joaquim. Olha a cara da pessoa, é assim. Cheguei em casa aquela hora lá, o Joaquim teve crise de tosse à noite, porque ele tá bem. Agora acordou não tem nada, vai ter febre não tem nada, mas uma crise de tosse. Mas tanto que esse menino tossia, tossia, tossia. Olha a cara da mãe. Aí eu fui dormir com ele, que ele pediu. Cheguei em casa e olha só quem tá aqui. Brincando com as crianças, vê se é água aí. Bento! Bento, não toma essa água não, meu amor. O que vocês estão fazendo aí? De quem que é essa fazenda? Sua? Sua? Olha lá. Vai dormir? Vamos pra dormir. Eu vou... Olha lá, mãe. Quem aguenta? Tem mais um pra dormir. Põe outro pra dormir. Aí. Mas cadê o seu? Olha. E aí.